Música Bandidos invadem empresas em Montemor para explodir caixas eletrônicos que ficam no local. A polícia acredita que o mesmo grupo tenha atacado terminais de um posto de combustíveis de Ortolândia no fim de semana. As orientações para não cair no golpe do bilhete premiado. Em Santa Bárbara do Oeste, um idoso por pouco não perdeu dois mil reais. E ainda moradores de Americana reclamam de demora no atendimento e da falta de remédios e de médicos nos postos de saúde do município. Agora no Bandicidade. Boa noite. Bandidos invadiram nesta madrugada uma empresa em Montemor para explodir caixas eletrônicos que ficam no local. A polícia acredita que o mesmo grupo tenha atacado terminais de um posto de combustíveis de Ortolândia no fim de semana. Nos dois casos, os criminosos fugiram sem levar nada. Segundo a polícia, o bando teria agido duas vezes nas últimas 36 horas. O último alvo da quadrilha foi esta empresa em Montemor. Estas imagens revelam a violência da ação. A explosão foi tão forte que o teto veio abaixo. Os terminais ficaram bem danificados. Mesmo assim, os cofres não foram abertos pelos bandidos. Segundo investigações, os criminosos chegaram na empresa por volta das duas horas da manhã. Eles renderam os oito vigias que trabalhavam no turno da madrugada. Os funcionários contaram à polícia que os assaltantes estavam armados com fuzil e metralhadoras. A polícia encontrou munição usada pela quadrilha. Toucanin de pés de cabra também foram apreendidos. Este carro foi encontrado abandonado na zona rural de Sumaré. O veículo é o mesmo usado em outro ataque a caixa eletrônico no fim de semana em Ortolândia. As imagens do circuito de monitoramento do posto de gasolina revelam como os bandidos agem. Primeiro, eles rendem funcionários e clientes. Um criminoso monitora a ação pelo celular. Por este outro ângulo, é possível ver quando os homens armados invadem a cabine e estalam os explosivos. Antes de fugir, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Os sucessivos ataques a caixas eletrônicos viraram motivo de preocupação. É uma questão de índole. Então eu acho que o ser humano quer tudo muito fácil. Então assim é mais fácil explodir um caixa, pegar dinheiro, do que trabalhar e conseguir. Esta moradora de Ortolândia tentou usar o caixa eletrônico e levou um susto quando viu os terminais destruídos. Para os dias que a gente, todo mundo, a população toda, porque a gente depende disso. A gente trabalha, acho que a gente tem que ter mais amor ao ser humano e fazer por onde viver bem. Porque a vida já é tão difícil, então a gente que faz isso ficar difícil. Em nota, a Tetra Pak lamentou o que aconteceu e informou que a produção não foi afetada. Disse ainda que está colaborando com as investigações. Sobre o ataque em Ortolândia, nós entramos em contato com o banco 24 horas para saber quando os terminais vão voltar a funcionar. Mas não tivemos retorno. E com a promessa de ganhar dinheiro fácil, muita gente ainda cai no tradicional golpe do bilhete premiado. As principais vítimas são idosos. Essa semana, por pouco, um aposentado de Santa Bárbara do Oeste não perdeu 2 mil reais. Sergino Carrijo Sobrinho, de 75 anos, é mais uma vítima do golpe do bilhete premiado. O idoso quase perdeu 2 mil reais para estelionatários. Ele disse que não podia sacar porque ele estava sem documento. E eu assinava para ele receber. O caso foi parar no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara do Oeste. Os 2 mil reais da vítima foram devolvidos. E isso só aconteceu porque a filha do idoso suspeitou que havia algo errado. Nós recebemos uma notícia que ele estava conversando com uma mulher na praça. Como eu estava conversando com uma estranha, podia ser algum golpe. E a primeira atitude foi ir direto no banco. E nós chegamos no banco, os 2 estavam saindo dentro do banco. O golpe do bilhete premiado é um dos mais antigos que a polícia tem conhecimento. Há 50 anos, as pessoas caem na história dos estelionatários. E a promessa de dinheiro fácil seduz as vítimas. A pessoa só cresce o olho, ele tem interesse em receber aquela recompensa. E muitas pessoas acabam até falando para o marido, para o filho, que vão ganhar um dinheiro. E a pessoa explica que foi um golpe. Mas mesmo assim a pessoa insiste, vai lá, retira o dinheiro do banco e acaba entregando para os marginais. Apesar de antigo, a polícia tem dificuldades para investigar o golpe. Porque as vítimas se sentem envergonhadas e não contam a verdade. E para evitar que mais pessoas caiam no conto dos estelionatários, o delegado dá algumas dicas. As pessoas não devem conversar ou tratar alguma coisa com pessoas da rua, entendeu? Essas pessoas são muito habilidosas. Uma delas sempre é um caipira, uma pessoa bem simples, uma pessoa do interior, que exige, que diz que é analfabeto, que não entende nada. Então, são pessoas de boa fé que são abordadas. Pessoas que não têm maldade, que têm simplicidade, inocentes e acabam caindo. Dois policiais militares ficaram feridos depois de um acidente hoje de manhã na rodovia Anhanguera. A viatura em que eles estavam capotou. O acidente aconteceu no quilômetro 105, sentido capital interior. A viatura fazia buscas por suspeitos de um caso de roubo a carro. Segundo a polícia rodoviária, um veículo fez uma ultrapassagem na frente do automóvel da polícia. A condutora teve que desviar, saiu da faixa de rolamento e capotou. O PM que estava no banco do passageiro, um sargento, foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele sofreu uma fratura no braço. Já a policial teve apenas ferimentos leves. A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora. A guarda municipal de Piracicaba localizou hoje, em um terreno baldio, no bairro Monte Líbano, cerca de 2 kg de maconha. A droga estava embalada na forma de tijolos e uma balança de precisão também foi recolhida. Um adolescente que estava no local percebeu a aproximação dos guardas e conseguiu fugir. E em Jundiaí, a guarda municipal apreendeu hoje de manhã, no Jardim São Camilo, durante trabalho de combate ao tráfico de entorpecentes, balanças de precisão, munição e cerca de 13 kg de drogas, entre elas maconha, crack e cocaína. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Segundo a GM, as ações seguem em outros bairros nos próximos dias. E a seguir, você vai ver que em Americana, moradores reclamam de demora no atendimento, falta de remédios e de médicos nos postos de saúde da cidade.